Dinheiro, maldito papel que move o mundo inteiro Lembra que no episódio sobre vereadores nas periferias, a gente explicou que uma das funções deles é encaminhar emendas para resolver algum problema específico? Pois é, fizemos um levantamento e descobrimos para onde esse dinheiro foi e qual a relação desse envio da verba com os redutos eleitorais. Oi, eu sou o Paulo Talarico e estou em quarentena, o podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Redutos eleitorais, basicamente, são os bairros onde determinado vereador foi mais votado. Na capital, tem muitos que têm uma região específica como seu principal ponto de atuação. Analisando o envio de emendas parlamentares, geralmente, os vereadores enviam grana justamente para esses redutos. E escuta só que curioso, nos três primeiros anos de mandato, a maior parte deles priorizou mandar dinheiro para obras envolvendo esporte ou cultura, em vez da saúde, por exemplo. Nos últimos anos, 94 milhões de reais em emendas parlamentares foram enviadas à pasta da cultura, em especial para eventos, e apenas 46 milhões para a área da saúde. Para você ter ideia, parte da grana enviada pelos vereadores foi para reformas em clubes das comunidades, chamados de CDCs, que, geralmente, são administrados por times de futebol dos barcos. Quem fez todo esse levantamento foi Matheus Oliveira, correspondente da Agência Mural em São Mateus, na Zona Leste. O que mais me chamou a atenção eram três posturas distintas. A primeira, que as pessoas não gostavam de política, elas não queriam saber sobre o assunto. A segunda, é que elas se interessavam por política, mas elas consideravam o assunto muito distante. E a terceira, é que as pessoas sabiam da política, sabiam da importância da política, e que, principalmente, os vereadores dos seus redutos, de onde elas moram, são pontes para que o bairro, e, logicamente, elas também, consigam favores e possam trocar, ter uma moeda de troca com o vereador do bairro. Por isso que o Matheus falou que precisamos ficar de olho se essa emenda foi importante para a região e se o seu vereador brigou pelas prioridades do bairro e não só tentou garantir votos. Para acessar a reportagem do Matheus e também conferir outros assuntos das periferias da Grande São Paulo, vai lá no site da Agência Mural, agenciamural.org.br. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que todo mundo vote com sabedoria. Este podcast contou com colaboração de Matheus Oliveira, produção de Ana Beatriz Felício, edição de Wagner de Alencar e edição de áudio de Juliana Santana. Por fim, lave sempre as suas mãos e, se for sair, não esquece a máscara. Até mais!